Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon E antes de começar o vídeo, já queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal Se já for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações E rapaziada, eu faço live todos os dias às 6 horas da tarde É o primeiro link da descrição, clica aí e vai lá para a gente falar sobre o campeonato E falando em campeonato, a gente vai para a segunda etapa Se a gente ganhar hoje, a gente vai para a final Já rolou o sorteio, eu já sei quem eu vou enfrentar, já sei o vencedor Então já sabemos com quem eu vou cair Que vai ser nada mais nada menos rapaziada, do que o cigarro É eu versus o cigarro E é o seguinte, eu vou dar uma modificada no time, eu acho Estou com muitos pokémonzinhos bons, dá para a gente usar Nem todos com os EVs treinados Mas todos estão com IVs Porque eu botei Gold e Silver, Bottle Cap neles E quer dizer, não todos né Alguma parte deles estão Então dá para a gente fazer algumas modificações no time E é isso gente, vamos ver como vai ser a batalha aí com o cigarro Mano, torçam por mim rapaziada Já comenta aí o que vocês acham Quem vocês acham que vai ganhar, eu ou o cigarro E qual vai ser a final que vocês estão, sei lá, achando Então, bora lá Bora Cegara, eu contra você mano Ó, passei pelo Volker e você passou pelo Nicolas Foi fácil ou foi difícil para você? Mano, falar para você que foi fácil tá? Mano, para mim, tipo, vou ser sincero com você também Cegara Foi tranquilo Eu fiquei com um pouco Tipo, na primeira ele conseguiu derrotar 3 pokémon meus Eu fiquei com 3, tá ligado? Mas tipo assim, mesmo assim eu fiquei meio assim Porque ele conseguiu critar no Moltres, mano Ele mandou meu GaleraMoltres E o GaleraMoltres era, tipo, eu coloquei ele ali Para ser o principal do time e ele conseguiu Critar o GaleraMoltres, você acredita? Nossa, mano Então, tipo, o meu principal aqui Que foi contra o Nicolas Ele basicamente levou quase o time dele todo Só que você está no seu Sério? Quem? É quem eu estou pensando? Não, não é quem você está pensando É um outro aí Não é o Dracovic? É um bem pequeno Um bem pequeno, cara Ah! Lógico que eu sei, Cegara Sabe, né? É o Blazing Esse mesmo, mano Mas é o seguinte Bora então, Cegara Bora lá Só que aí que está o problema Eu vi que mais cedo Você tem um cara insuportável E olha, já estou vendo ali, do lado Olha lá, estão usando já Ai meu Deus Bora, Cegara Vai, Battle Hallies Vamos Tá, vai Vamos ver o que vai acontecer nisso aqui Mano, Cegara é Cegara é monstro, tá, rapaziada? Aceita aí, Cegara Marcon também, mano Nossa Depende de quem ganhar aqui Isso aqui vai ser insano, hein, Cegara Isso aqui vai ser insano, hein, cara Vai, mano Nem sei quais são os pokémon que você tem Tá, vai Bora Hum, tá bom Pelipers Tá Nossa, mas eu nem sei o que dá dano nisso aí Vamos ver o que o Cegara vai fazer aqui, né, mano Hum E o turn Olha, ele trouxe o filho do Cegara Trouxe o homem pra campo, moleque Agora vai, hein, Cegara Que isso Trouxe o cara ali, hein Esse é o melhor, mano Tod Leftoversons É Que isso, mano Caraca, será que não tem coisa que mais dá dano aqui? Só isso, meu? Você vai se curar daqui a pouco, que eu sei Então, eu tô tentando pegar uma Acertar uma coisa aqui no seu pokémon Mas não tá ainda, não, cara Vai, Filhote, Cegara Nossa, sério isso? Você não sabe o que aconteceu Eu consegui dar três Scald Você acredita que eu dei três Scald E, tipo, assim Nenhum dos meus Scald Deu burn no seu pokémon A hora que eu fui dar o Recover A paralisia funcionou Nossa, que zoado, mano Tenso, hein, velho Treta, hein Treta, treta Caraca, outro defensivo Tá Beleza O que você acha de Thunder Wave, Michael? O que? Thunder Wave, você acha que é roubado? Thunder Wave? Ah, mano Tipo, acho bom, tá ligado? Uhum Não acho ruim, não, mano Thunder Wave Acho bom, pô Olha, trocou Ai, ai, ai Tá Hum, esse aí é elétrico e fada, né Beleza Hum, acho que esse aqui vai ser bom Nossa senhora, apareceu Olha quem que eu tenho, Michael Ai, meu Deus do céu O que você acha desse pokémon? Ah, mano Bem, bem paia, velho Sem mancada Isso aí é bem, bem Desbalanceadinho, né Eu diria É, mano Ó, como esse torneio não teve regra Né Eu não levei ele Mas Se fosse um torneio, tipo, sério Eu acho que Ele devia ser proibido, hein Ele é bem quebrado, esse pokémon, cara Papo reto, mano Caraca, eu errei? Como assim? Esse pokémon, ele é bem quebradinho, tio Aham Mas acho que você me leva Acho que você me leva Caraca, ferrou Nossa, mano É que O meu medo era esse treco aí, tá ligado É, mas você me levou Beleza Ué, cadê meu pokémon? Qual? Sumiu Qual? O Tapu Koko Eu levei ele Levou aonde? Eu dei o turno Eu troquei Pela Milotic Sério, não? Sério Cadê? Ué Vixe Cadê, ó Quer ver? Ah lá, ó Tapu Koko Ah não, mano O Behemoth Blade pegou antes do U-Turn, velho Como que eu consegui? Ué Caraca Que loucura, cara Ó, mano A estratégia lá Aquela lá? É Você sabe, né? Sei Mas ela não tá completa, sabe? O que que tá faltando? Faltou o Baron Pass Hum, entendi Nossa, isso aí é chato, hein, mano Mas você tá combando com o que isso aí? Com nada Só ele mesmo Sério? Protect Você deixando ele mesmo rápido só É Hum, aqui eu tô ligado no que você vai fazer E acho que eu vou fazer também Ah, aqui a gente vai... Deixa eu pensar o que eu vou fazer Mano O que você fez? Bati direto Será que isso pega? Mudou Tá Hum, fui embora Sim Beleza Nossa, mano Mimikyu é chato também Nossa, fiquei com 2 de vida Que isso, mano Conseguiu paralisar ainda, velho Mano, filhote cegado Eu tô falando Filhote cegado tá treteiro, tá? Né, mano? Filhote cegado tá 13 Quem será que ganha nessa disputa aqui, hein, Michael? Ah, já era aqui Hum, deixa eu pensar o que eu vou fazer agora Brelum Brelum Nossa, me deixou dormir, não ferrou Nossa, isso aí é chato Hum, isso aí é muito ruim Mano, eu tô com o timezinho full coisa, velho Full de deixar paralisando, essas coisas? Nossa, me dá dano Que ruim Eita, mano Mano, eu não consigo fazer nada Aí, acorda aí Acordou Não sei se eu... Tá Eita, pega Você me deixou dormir de novo De novo Prelumzinho Spirit Eu tô com o time temático, cegarão De Spirit, tá ligado? Não tô full Spirit Porque não dá pra fazer uma combinação que presta, tá ligado? Uhum Mas tipo, eu tô... Eu tô... Com o timezinho de Spirit, tá ligado? Aham Vixe, acho que eu me ferrei, hein? E o Beliper? Nossa Só sobrou esse Hum... Isso aí é 13, hein, cegarão? Me ferrei, mano Tá Pensar Isso aqui é bem arriscado, mas eu vou Hum... Perdi É, boa, boa, cegarão Boa, boa, boa Caraca, só sobrou ele Não, mano Eu tinha outro bagulho aqui ainda Tipo, tinha ele e mais um aqui Mano, eu jurava que o Tapu Coco, tio Jurava, jurava, cegarão Que o Tapu Coco não tinha morrido Que eu tinha conseguido acertar o U-turn Eu não vi ali, tá ligado? Aham Por isso que eu olhei assim Olha que é do Tapu Coco Bora, cegarão Mais uma? Vamos ao segundo round, né? Vai, segundo round Battle Rallys 80 Boa sorte, cegarão Propus Boa sorte, mano Bora Nossa, o Brelon foi o meu pesadelo hoje, hein O quê? O Brelon foi o meu pesadelo Nossa, o Brelon foi treta, tá? O Brelonzinho foi treta demais, mano Verdade, mano Vamos ver o que ele vai fazer aqui, mano Hum... Tá, isso Não sei se isso foi bom Isso Tá Ah, eu vi o que você fez Vixe, olha o filhote de cegarão vindo Olha o filhote de cegarão vindo, moleque Nossa, cegarão, mano Ô, na moral O filhote de cegarão você conseguiu fazer ele Tipo, ser utilizável, mano É, então, né Tipo, no competitivo ninguém usa ele Então, mano Eu nunca usei, velho Tipo, eu nunca tive nem essa coragem de usar, tá ligado? Agora, cegarão Eu te apresento O Regi Alec Caraca, mano Esse bicho aí é impossível Regi Alec O monstro Botei o nome de Alec Caraca, agora eu tô ferrado, hein Ó o Alec, meu irmão Ó o Alec Beleza Nossa, cê tá mais Mano, cê conseguiu superar o speed dele, cara É, speed boost, né Nossa, mano Que o speed O coisa com speed boost é bem pai, hein, velho Mano, isso aí foi, tipo Um bagulho que eu tive problemas, tá ligado? Não sei se vai dar Vamos ver É O seu tá diferente dos outros, tá ligado? Hum, acho que eu fiz besteira Porque cê ataca primeiro que usasse É, então, sim Eu acho que sim Mas Mas, mano O seu Seu Zacian tá mais Ele tá com mais defesa Você não fez ele full damage, pelo jeito, né Meu Zacian? É Fiz, full damage Ele tá full damage? Tá sim Sério? Mas ele tancou o hit Achei que ele não ia tancar, mano Nossa Vamos ver Eu acho que isso aqui leva Brrm A Regi Alec A Regi Alec A Regi Alec é um monster, moleque É mesmo, mano Esse bicho aí eu não espero Brrm A Regi Alec, mano Caraca, velho A Regi Alec tá forte, moleque Já era pra mim Eu acho que ele tem mais speed Nossa, sobrou nada de Dracovic, mano Que bosta É, só sobrou Dracovic Nossa, você tem esse bicho Mas ainda dá, Cegara Não dá Boa, GG, Cegara GG, Michael Valeu, mano É nóis Boa sorte agora Boa sorte pra você também, mano Obrigado, Cegara Torça por mim, cara Que eu não sei quem que eu vou enfrentar ali, não A batalha tá insana Mas, ó Tô na final, rapaziada Cegara Torce por mim, cara O que você acha, Cegara? Eu quero um desejo Eu vou te ajudar Eu vejo o que eu posso fazer pra você Mas, Cegara Me ajuda aqui, cara Tá, eu tenho dois combos, mano Que eu tô gostando de usar Esse aqui eu gostei muito, tá ligado Do Tapu Coco Com o Regi Alec Por quê? Mano, o Regi Alec é moço demais O Regi Alec é muito rápido E eu tô usando o Rising Voltage Com Electro Terrain Então, tipo Choice Spec Você imagina o dano Que tá dando isso aqui, tá ligado Tipo, é Mano Se o cara não tiver um Pokémon de terra Já era, você ganha Sim Se ele não tiver um Pokémon de terra Tipo, o cara se lasca Mas aí que tá Se o cara tiver um Pokémon de terra Eu me lasco Mas aí que tá Eu tenho outro combinho aqui Cegara também Não sei se você já chegou a ver Acho que eu te mostrei Da Clefable Mas, mano Dá pra me botar o Galera Motors Porque eu tô usando Você tem Clefable? Tenho Tem uma Clefable com Minimize Da hora É da hora Mas eu não sei o que eu uso, mano Se eu uso Galera Motors Se eu uso Cara, eu não sei, mano Depende de quem vai pegar na final, tá ligado Quem é que tá batalhando ali? É o João e o Lama, mano É um dos dois que a gente vai enfrentar Na final, tá ligado? Ó, se for contra o João Você tem que ir com tudo, hein, Michael? É, então Você acha que eu devo ir com o time traquinado, Cegara? Aham, com certeza Sério o que você acha, mano? Eu não sei o que o João tem, velho É, eu uso o que você acha melhor Provavelmente ele tem Zacian também Sério que ele tem Zacian, mano? Provavelmente Puxa, eu não sei, velho Mas tá Eu vou, eu vou Nossa, tio Eu não sei o Cegara Porque, tipo assim Eu não queria também usar um time, tipo, muito apelão Pra ficar chato a batalha, tá ligado? Aham Ô, uma pergunta Você trocou de Pokémon, tipo, da primeira pra segunda? Hum... Não, mano Com você, não Com você eu usei os mesmos, é Eu usei É, eu também não troquei Regelec, TapuCoco, Mimikil É, Toshapix, Brelon e Milotic Eu usei os mesmos Mas contra o Volker eu troquei, mano Eu tive que tirar Porque eu vi que ele tinha muito Pokémon de terra Nossa Então, é, você imagina como que ia ser isso aqui, tá ligado? Tipo, não dava pra usar, mano Aí eu precisei trocar Mas eu tô pensando em fazer alguma substituição Porque se o João também tiver o que ele deve ter Algum Pokémon de terra, provavelmente Vai ficar meio ruim também pro Regelec, né? É, mano E agora? Será que o João tem de terra? Não sei, cara Apesar que a gente tem o Brelon pra lidar com terra, né? É bom também Hum... Nossa, o Brelon foi muito bom mesmo, hein? O Brelon foi bom, você viu? Ele jogou bem o Brelon ali, mano Foi... Não, mas será que o João vai sacar essa do Pokémon de terra aí Contra o Regelec? Às vezes ele nem vai passar despercebido, né? Mas mesmo que ele tenha um Pokémon de terra Eu vou... Você viu que o Regelec saiu levando seus Pokémon? Sim, mano Ele é pra suapar mesmo o time dos caras, tá ligado? Tipo, igual suapou o seu, né? É, essa que é a pegada Só que se ele tiver um Pokémon de terra E botar um Pokémon de terra naquele meio ali Eu me lasco, entendeu? Aham Porque daí vai, tipo... Eu vou ter que trocar, mano Aí eu teria que entrar... Não sei, velho, o que eu vou fazer, mano Pior que eu não sei Mas vamos ver, Cegara Obrigado pela luta, mano Torça por mim, Cegara Vamos junto Que se eu ganhar, Cegara Eu vou fazer o desejo E a gente pode... Eu posso, de repente... Vou ver o que eu consigo fazer de desejo E conforme for, eu consigo te dar alguma coisa Fechou? Fechou, mano É isso aí, então, Cegara Bora pra final Tchau